Olá pessoal, bem-vindo ao canal Descomplicando Bancos. Nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre os limites de saque da caixa econômica. Então se você está precisando fazer um saque, você está em dúvida em até quanto que você pode sacar, seja na lotérica, seja no caixa eletrônico da própria caixa econômica, ou nos bancos 24 horas e até mesmo nos próprios guichês. E uma das perguntas que o pessoal fala bastante é o seguinte, eu consigo realizar saque sem ter o cartão? Então a gente vai abordar tudo isso aqui nesse vídeo. Mas antes, eu só peço para que você já deixe seu gostei, se inscreve aqui no canal, você está no Descomplicando Bancos, o canal mais completo do YouTube que aborda as questões bancárias e financeiras. Da caixa econômica a gente tem centenas de vídeos aqui no canal que com certeza vai te ajudar caso você seja um cliente da caixa econômica. A gente já abordou vários assuntos aqui, empréstimo, saque, extrato, fatura de cartão e todos os outros assuntos relacionados aqui com a caixa econômica. Então dá um confere aí e se inscreve no canal que vai valer muito a pena. E só um recadinho que eu vou deixar aqui. Para você que quer aprender a vender pela internet, ganhar dinheiro, ter uma renda extra ou até mesmo o seu trabalho principal, mas não sabe como é que começa, não sabe como é que faz, não tem nem dinheiro para você investir, eu vou deixar aqui um link na descrição de um curso grátis, um curso em vídeo, não é ebook nem nada disso não, é um curso grátis para você, para você começar. E a partir daí, você trabalhando, executando as coisas, você vai começar a ganhar mil, mil e quinhentos, dois mil e o seu sucesso vai depender de você, tá bom? Esse aqui é um presente do canal para você que está assistindo esse vídeo. Bom pessoal, eu estou aqui no site da caixa econômica e eu resolvi fazer esse vídeo porque tem muita gente que me pergunta a respeito desse limite, quanto que eu posso sacar, eu posso sacar no caixa eletrônico, é até quanto, na lotérica e tudo mais. E eu confesso que eu não tinha uma resposta, uma informação precisa para dar. Então, eu pesquisei aqui na caixa econômica, porém, eu vim aqui, vasculhei e não achei muita informação. E todas as informações que eu vi aqui na internet, eu vi que eram informações desencontradas, cada um falava uma coisa, então eu não consegui enxergar um consenso nessas respostas. Então, o que eu decidi fazer? Primeiramente, eu entrei em contato com a caixa econômica para saber a respeito desses limites. E por lá, nem mesmo o atendente da caixa conseguiu me passar uma informação precisa sobre esse assunto. Porém, como aqui no canal eu não posso deixar vocês sem as informações, eu fui atrás. E como que eu consegui essas informações? Através do WhatsApp da caixa econômica. A maioria de vocês nem sabe, mas existe essa opção de você entrar em contato direto com a caixa. Sendo assim, você pode tirar dúvidas, informações a respeito da sua conta, de serviço e tudo mais. O telefone do WhatsApp da caixa econômica é esse aqui, olha. O 0800 104 0104. Através desse número, você consegue aqui, olha, entrar em contato e você vai colocar as suas dúvidas. Primeiramente, você acaba passando por um robôzinho aqui, né? Que ele pergunta qual a informação que você quer. Mas no final, você é redirecionado para um atendente humano da própria caixa econômica. E eu pedi essas informações, tá? Então, vamos falar primeiramente aqui sobre a lotérica. Se você está querendo realizar um saque nas casas lotéricas, o limite máximo que você vai conseguir é o valor de R$ 3.000. Bem como se você fizer um saque também no autoatendimento do caixa eletrônico, lá da caixa econômica, esse valor também é de R$ 3.000. É claro que tudo isso que eu estou falando é você tendo o seu cartão aí em mãos. Mas vale ressaltar também que, por exemplo, na casa lotérica, no final de semana, esse valor é reduzido. Pelo que eu pesquisei, você consegue fazer saque até R$ 500,00 se for final de semana. Você também consegue realizar saque nos caixas eletrônicos 24 horas. E o valor nesse canal aqui de atendimento é de R$ 1.500,00. Porém, se você for fazer saque entre 10 até as 6 horas da manhã, esse valor é reduzido. Caso você queira, por exemplo, fazer um saque lá no guichê, lá na boca do caixa, você consegue realizar saques até R$ 5.000,00. Acima desse valor, você tem que entrar em contato com a caixa econômica antes, previamente, pelo menos um dia antes, e você avisar que você quer realizar um saque de valor maior. E nós também temos a opção de realizar o saque sem você estar com o cartão. No caso, você pode realizar, no máximo, R$ 1.200,00 em qualquer agência. Não precisa ser necessariamente a sua agência. Só que esse saque é limitado a uma vez por semestre. Então, não é algo que você consegue fazer a todo momento. É uma vez só por semestre, onde você apresenta o seu documento de identidade e você digita lá a senha da sua conta. Agora, se você for fazer um saque sem o cartão, mas for na sua própria agência, você consegue sacar até R$ 5.000,00 em espécie. Então, pessoal, esses são os limites que você consegue utilizar, seja na sua conta corrente ou seja na sua conta poupança. Eu espero que eu tenha esclarecido essa dúvida para vocês. Se você gostou do vídeo, já deixa o seu gostei e se inscreva aqui no canal. Até a próxima.